1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E aí galera, beleza? Como você vira aí, guitarrinha Wawa, bem top mesmo, vou mostrar ela para você aqui. Mas antes de tudo galera, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa o seu like, é muito importante, beleza? Tamo junto, se liga aí. Como você vira, achei que foi um pequeno projeto que eu fiz, né? E aqui a guitarra, ó. Aqui de um oitavo até a outro tem aquelas notas... Aqui, ó. E aqui na teclazinha laranja tem aquela nota que fica acompanhando a música... E ajustável no tempo, viu galera? Essa guitarra é bem top. Ela vai ter uma senha para você descompactar, você vai colocar WHA. Essa letra é bem aqui, ó. WHA, tudo minúsculo, viu? Coloca tudo minúsculo, WHA, que você vai descompactar essa guitarra bacaninha demais. E se você vai fazer o download dessa guitarra e não sabe baixar ainda no canal, fica agora até no final que eu vou ensinar vocês a fazer o download, beleza? Fica aí, valeu. Então, galera, para você fazer o download aqui no canal, é bem simples. O que é que você vai ter que fazer? É o seguinte, ó. Quando você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado para esta página. Você vem aqui na aba Download, ó. É, aí clica na setazinha. Não é em cima do download, clica na setazinha. Aí você vai vir na setazinha do ano. Aí você vai selecionar o seu ano aí. No caso, nós estamos em 2023, mas se você estiver vendo esse vídeo no ano que vem, vai ser 2024. Mas a gente está em 2023. Eu clico na setazinha de 2023. E aqui vai aparecer todos os meses de 2023, né? É, começa aqui em maio, galera, porque eu fiz esse site agora, no mês de maio, né? Mas, dependendo da ocasião que você está vendo esse vídeo aqui, Quando você clica aqui no ano, vai aparecer vários meses aqui. Como esse download aqui é de demonstração, ele vai estar no mês de junho, né? Aí você vê o mês que você está aí e você seleciona o mês. Você clica aí no mês e vai aparecer uma aba assim com todos os downloads do seu mês, né? Aí aqui você procura o download que você está atrás. E é só clicar no botãozinho de download aqui. Para você que nunca baixou usando um encurtador de link, é bem simples também, ó. Você clica em download aqui. É, vai aparecer essa aba. Você não clica em nada. Não clica em nada, pelo amor de Deus. Você desce aqui, ó. E clica aqui, ó. Clique aqui para prosseguir. Você clica em clica aqui para prosseguir. Você não clica aqui em cima, viu? Aqui é o link de anúncio. Você vai esperar o segundo passar aqui, ó. Se liga, ó. Quando atingir zero, vai habilitar esse obter link aqui, entendeu? Você clica em obter link. Vai abrir essa página que não tem nada a ver. Você fecha e clica novamente aqui em obter link. Se abrir outra página também que não tem nada a ver, você clica de novo em obter link, viu? Aí vai abrir essa página de download. Aqui você é só clicar, ó. Bateria. No caso, vai ser o seu download que você está procurando. E fazer o download. Bem simples mesmo. Então, é só isso. Valeu!